Tua amiga tá muito louca e tu também tá tira em ela Olha pra mim as duas Vem jogar, vem jogar da xereca Olha pro DJ Paulinho lá do ar Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só Vem jogar, vem jogar da xereca Vem jogar, vem jogar da xereca Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, cachorrada vai rolar DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Amigo, amiga tá muito louca e tu também tá tira em ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá tira em ela Olha pra mim as duas Vem jogar, vem jogar da xereca Olha pro DJ Paulinho lá do ar Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só Vem jogar, vem jogar da xereca 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 Espirro lança, a cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a chovada vai rolar DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né?